Música Descendo a rua da ladeira Só o fim de o que pode contar Cheirando a flor de lajeira Samarice vem pra dançar E saia branca com os coelhinhos A gente ao sol e para o olhar Com seu gentil, seu papeira Veio, vou te ver me cantar Ola de uma vida lá fora Enquanto a fora Estar e criar A força que amanhece De minha praça e cantar O que não é que essa gente é a vida Ela se agita e segue No seu passo Volta com essa poesia Morar Do que não é que essa gente é a vida ? Amém. 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 Amém.